Bom, meu amigo, se o último lançamento da Fiat, o Pulse, te deixou com a cabeça bem confusa, esse vídeo veio para descomplicar a tua vida. Nós vamos mostrar as diferenças entre o Argo Trekking, o Argo S-Design, o Cronos Drive e, principalmente, o Pulse. É uma boa briga dentro de casa. Bom, vocês sabem, né, meus amigos? A gente vai falar aqui sobre as principais características, comparar motor, design, segurança, espaços, tamanhos, tudo o que tu quer saber. Agora, se tu quer um review bem completo de qualquer um desses carros, porque tu gostou de algum deles que a gente falou aqui, dá uma olhada no canal da KBB Brasil. Eles têm a avaliação completa dos três modelos, né? Três, quatro, né? É, tá, os três modelos com quatro versões aqui. Isso, isso aí. Tu vai encontrar uma avaliação rápida, mas, ao mesmo tempo, muito completa. Porque, afinal de contas, o pessoal da KBB é especialista não só em precificação de carros, como também em dicas automotivas. E, se tu ainda não é inscrito lá no canal deles, te inscreve, eu garanto que vai valer a pena. Tá, fieteiro, mas explica pra nós por que tu resolveu fazer esse comparativo. Porque quando eu fui no lançamento do Pulse, eu vi que esse carro tinha várias qualidades. E, na hora do lançamento, eles colocaram o preço muito perto dos outros carros da própria marca. Então, o Fiat Pulse Drive, sendo anunciado a R$ 79.990, com motor 1.3 e câmbio manual, rivaliza muito com o Fiat Argo Trekking, a R$ 78.990. Com o Fiat Argo S-Design, a R$ 78.290. E com o Fiat Cronos Drive, a R$ 82.290. Todos eles com o mesmo motor e o mesmo câmbio. É, e tem um pequeno detalhe importante, né? Mesmo o motor não é tão verdade assim. É. Sim, é o Firefly 1.3, 4 cilindros, porém no Pulse ele tem 2 cavalos a menos. E um pouquinho menos de torque também. O motivo eu já expliquei no vídeo do dia 7 de novembro, onde eu falei sobre as novas normas de emissões. O fato é que, a partir de 2022, o Argo e o Cronos também vêm com este motor com um pouquinho menos de potência. E, consequentemente, como ele tem um pouco mais de peso e um pouco menos de potência, o Fiat Pulse fica um pouco mais lento no 0 a 100, fazendo em 11,7 segundos. Mas o peso aqui, a diferença até eu achei bem pequena, né? Não, é bem pequena, não é muita coisa. Até porque ele tem muitos elementos de Argo, assim, né? Um Argo um pouco... parece um Argo bombadão, né? Não é. Andando não é, mas ele parece. Tudo bem, mas que é leve é. Não, é leve. E aí o consumo também, o consumo dos três é muito parecido. O Pulse leva vantagem em alguns momentos ali em relação ao Argo, mas o mais incrível, na verdade, é o Cronos ser tão econômico assim. Bom, pelos números, né? Nos números. Mas quando a gente pensa em Argo Trekking, eu me lembro muito é da cara aventureira dele. Ele é mais alto do solo, tem aqueles pneus mais alto-erang, que servem para tanto barro quanto asfalto. E isso é uma coisa que o Pulse não tem, né? Com os pneus de uso misto. Só o Argo Trekking realmente tem. E o Argo Trekking, inclusive, ele é mais alto do que o Pulse em relação ao solo. Tem 210 milímetros e o Pulse tem 190, né? Enquanto que, obviamente, o Argo S-Design e o Cronos são mais baixos, porque eles não são carros feitos para isso. São mais voltados para o asfalto mesmo, né? Asfalto e ruas de pedra, parelepípedo, como na cidade. Em compensação, os ângulos de entrada e de saída de ambos, tanto do Pulse quanto do Argo Trekking, são praticamente iguais. Não muda muito, né? Mas o que muda mesmo é que, mesmo não tendo os pneus de uso misto, o Pulse tem uma grande vantagem sobre os seus irmãos mais velhos, né? É. Todos eles têm controle de tração e instabilidade. Só que o Pulse tem o controle de tração Plus. Que, antigamente, a Fiat tinha o Locker, né? Um blocante ali e tal, diferencial. Hoje em dia, ele tem esse controle de tração Plus, que, através do ABS, do freio, ele consegue segurar uma roda e botar tração mais para uma outra roda e tal. Então, ele consegue passar mais fácil por terrenos mais difíceis. Coisa que o Argo não tem e, mesmo com pneus de uso misto, vai ser mais difícil para ele também. Na prática, o que tu vai sentir é o seguinte, ele funciona quase como um bloqueio do diferencial, mas não é um bloqueio de diferencial. Ele traciona as duas rodas juntas em terrenos muito escorregadios. Exato. O que muda também bastante entre eles é tamanho de porta-malas. Obviamente que as duas versões do Argo aqui tem o mesmo porta-malas de 300 litros, o Pulse 370 e o Cronos, óbvio, é o maior de todos, 525 litros. Se tu tem família e precisa levar bastante bagagem, claro que o Cronos é a melhor opção. Tem que lembrar que sedã, e isso eu senti na pele, eu que sou um fã de sedã, tem aquele problema do bocal de abastecimento do porta-malas, a tampa do porta-malas. Ele, querendo ou não, atrapalha um pouquinho para colocar objetos maiores. E mesmo tendo um volume grande, muitas vezes, num SUV compacto, tu consegue usar melhor o espaço interno. E aí, obviamente, que o porteiro de porta-malas maior, esse sedã, ele também é mais comprido do que os outros. Agora, onde o Pulse ganha em relação a Argo e Cronos é no entre-eixos. O entre-eixos do Argo e Cronos é o mesmo, e o do Pulse é um pouquinho maior. Mas vou dizer para vocês, ó, é bem pouquinho mesmo, tá? Porque na hora de andar, não faz tanta diferença, não. É, cara, eu acho que ali é um ponto que ele ficou devendo. A gente vai falar mais sobre isso num próximo vídeo, num outro comparativo com seus concorrentes de outras marcas. Mas, realmente, esse ponta-fia, tipo, podia ter dado uma melhorada. Mais um ponto onde o Pulse sai na frente em relação às rodas. Mesmo nessa versão de entrada, ele utiliza roda de 16 polegadas de liga leve. Enquanto que o Argo e o Cronos usam rodas de aço de 15 polegadas, né? O Trekking e o Cronos Drive. E o Argo S-Design, daí, reusa uma roda de liga leve de aro 15. Ah, cara, eu gosto daquela roda. Aquela roda, o carro, o S-Design é muito bonito, né? Porque as rodas são escurecidas, o carro é todo diferente. O conjunto fica muito legal, né? Fica muito bonito. Todos eles podem rebocar o mesmo peso, 400 quilos. Todos têm os mesmos três anos de garantia. E todos têm, basicamente, o mesmo preço de revisão. O Pulse, eu não sei porque até a gravação desse vídeo, os preços de revisão não tinham sido liberados ainda. Mas não deve fugir muito disso, já que é mesmo motor, mesmo... Provavelmente não. Tá, Fieteiro, tu tá falando só do Pulse, que o Pulse é melhor nisso, melhor naquilo e tal. E insegurança? Ele é melhor? Pulse também é melhor. Além de ter uma modificação grande na plataforma, que é uma plataforma diferente dos outros carros, chamada de MLA, com astros diferentes, de ultra resistência e tal. Posicionamento de bancos e várias outras coisas diferentes. Além disso, ele também vem equipado com quatro airbags, enquanto que os outros vêm com só dois. sendo que esse segundo airbag do Pulse ainda tem função dupla. Ele protege tanto a lateral do corpo quanto a cabeça do ocupante. Mas aqui vem uma coisa importante, tá? Ele ainda não foi testado no LATN Cap. Mas, olhando todo o desenvolvimento, todas as simulações de computador que eles fizeram, é bem possível que ele tire uma nota bem interessante. Bem boa. Melhor do que seus concorrentes, porque ele já foi projetado para as novas normas. O Argo e o Cronos, por serem um projeto um pouco mais antigo, se forem testados hoje, não vão ter uma nota tão boa quanto já tiveram no passado. Mas é isso aí. De resto, como é a versão de entrada, não tem nada. Não tem alerta de ponto cego, fluxo cruzado, frenagem autônoma, nada disso. Que na versão topo, o Impetus tem. Tudo bem. Mas nenhum do Argo e Cronos aqui tem também. Também não tem. Tá, mas em conforto e comodidade, tu não vem me dizer que ele é melhor que o Argo S-Design, que eu me apaixonei por aquele carro. Ele tem algumas coisinhas melhores que o Argo S-Design. Mas assim, o S-Design tem algumas coisas melhores e o Pulse tem algumas coisas melhores. Já o Trek e o Cronos ficam para trás em praticamente tudo. Começando pelo piloto automático. Sim, o Pulse, mesmo sendo câmbio manual, ele tem piloto automático, ou controle de cruzeiro, sendo que os outros, nenhum deles tem. Nem o S-Design. O multimídia também. O Pulse sai na frente. Ele tem o multimídia novo, o Uconnect, de 8,4 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Enquanto que os outros três tem o mesmo Uconnect de 7 polegadas e todos com Android Auto e Apple CarPlay, por exemplo, com fio. Nenhum deles tem Wi-Fi embarcado e nenhum deles tem aqueles serviços conectados que a Fiat fala tanto. Nas versões topo do Pulse, tem. Tem tudo isso. Mas aqui, como é a versão de entrada, saiu fora. Ainda bem, né? Achei que ia voltar mais um negócio para dizer que o Pulse era melhor que o meu carrinho querido, né? Tá, então tá. Quer saber onde eles são iguais? Não, quero saber onde é que o meu S-Design é melhor. Tá difícil. Tá, onde ele é melhor é uma chave presencial. O Argo S-Design é o único deles que tem chave presencial. O Pulse só tem chave presencial nas versões mais caras. Agora, tanto o Pulse quanto o Argo S-Design vem com ar-condicionado digital e automático. O Argo Tracking e o Cronos, não. Só o ar-condicionado manual convencional. Tá, aqui vem um ponto importante, tá? Eu sempre falo que o ar digital automático é bom. E muitas pessoas pensam assim, ah, o importante é ter ar-condicionado. Sim, é fundamental ter ar-condicionado. Melhor manual do que nada. Claro. Agora, quem já andou com o automático de verdade, não é aquele digital que é só o display, que tem algumas marcas, tipo a Hyundai colocou na HB20, acabou a Chevy também, alguns carros e tal. Quem andou com o automático, com aquele que tem o controle de temperatura, que tu seta a temperatura e ele bota ar quente ou frio para manter a temperatura ambiente, sabe o quão melhor é do que os outros. Então, assim, eu, sinceramente, neste momento já descartaria o Argo Tracking e o Cronos, porque se tu considerar que eles custam o mesmo preço, o Cronos, na verdade, até mais caro, aqui eu já acho que é um diferencial importantíssimo para o Pulse e o Argo S-Design. Ah, e hoje em dia também, para quem quer multimídia também, multimídia é maior, né? Então, tem outros itens. Mas vamos continuar, Filipe? Vai, vai, vai. Direção assistida elétrica, todos eles têm, até porque usam a mesma mecânica, né? Saída de arco-condicionado traseira, nenhum deles tem, tá? O Pulse não veio, embora alguns concorrentes que em um outro vídeo a gente vai falar, tem. O painel de instrumentos é exatamente o mesmo de todos eles, é um painel analógico, com uma telinha pequenininha de 3,5 polegadas no centro, nenhum deles tem banco de couro, nenhum deles tem sistema Start-Stop, graças a Deus. Agora, onde o Pulse sobressai? Nos faróis. O Pulse vem com DRL e faróis de LED, sendo que os outros não têm nada disso, nem DRL tem no Argo e no Cronos. Ele tem uma, como é que ele chama? Uma assinatura de LED, que não serve como DRL. Assinaleira de LED, basicamente é isso, luz de posição. Mas, mesmo não tendo isso, tanto o S-Design quanto o Tracking tem farolete ou faróis de neblina. O Pulse e o Cronos não tem. É, mas aí tem aquela coisa, né? É, muitas vezes o próprio DRL faz o papel do farol de neblina, porque ele tem uma iluminação tão baixa e forte que ele ajuda. Ajuda. Pode não ser tão bom, mas ajuda. O Pulse até tem, na versão topo, e ainda é de LED também. E as diferenças, Felipe, entre eles, parou por aqui, o resto é tudo mais ou menos igual. Todos eles têm sensor de estacionamento traseiro, mas nenhum deles tem câmera de ré, mesmo tendo multimídia. todos têm assistente de partida em rampa, todos têm monitoramento de pressão de pneus, e parou por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta agora na prática, tá? O espaço interno do Pulse é melhor do que o Argo e o Cronos? Não consegui perceber isso na hora. Tá. Porque é muito pouquinho a diferença ali de... O banco do Pulse é bom, é tão macio quanto o do Argo? É melhor. É melhor? Os bancos eles acertaram mais. Os bancos eles acertaram mais, a desigibilidade do carro eles acertaram mais, a suspensão é mais acertada. A qualidade dos materiais da cabine ali, são boas também, é a mesma coisa? São parecidas. São parecidas, né? Eles deram uma textura diferente e tal, mas ainda usam os plásticos relativamente simples. O que fica evidente pra ti, depois de analisar todos esses dados aqui? Que o Pulse é uma baita compra. Eu acho que daqui tu só não compra o Pulse, se tu precisar de muito porta-malas, que aí tu iria pro Cronos, talvez. Mas se não, não tem por que comprar o Argo, ou o Argo Trekking, ou o Argo S-Design. O Pulse é melhor em tudo, ele tem mais segurança, ele tem mais airbags, ele tem mais controles eletrônicos, ele tem mais equipamentos, e ele tem o mesmo preço. É basicamente o mesmo preço, é mil reais mais caro. Te confesso que eu ainda não vi esse carro ao vivo, mas tu falou tão bem das qualidades e diferenças dele aqui, e não tô dizendo bem do carro, falou bem as diferenças na prática, dos três modelos, que eu consigo ver que realmente o Argo S-Design, que era o meu preferidinho, acho que vai ser substituído pelo Pulse. É, e o Pulse tá vendendo tão bem, tão bem essa versão 1.3, que eles, a Fiat parou, neste momento, aqui nós estamos gravando o vídeo, não tem mais como comprar, neste momento, o 1.3. Mas é, provavelmente provisório. Provisório, provisório, porque vendeu muito bem realmente, né? Porque é exatamente por causa disso, o preço é basicamente igual ao dos outros, e vem muito mais equipado. Tomara que eles não subam o preço lá pra frente. Ah, vão. Eu acho que vai. Tu sabe que vai. É, infelizmente vai. Bom, meus amigos, se tu gostou desse comparativo, se tu acha que tem alguma coisa que a gente não explicou aqui, por favor, deixe embaixo nos comentários, que na medida do possível, a gente vai tentar esclarecer e te ajudar nessa escolha tão difícil. E vocês, concordam comigo que o Pulse é melhor do que os outros? Deixa aqui embaixo também. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Nossa, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.